Agora a gente já vai de novo, já voltamos para Itajaí com a nossa Isabela Correia porque ela vai trazer detalhes para a gente, gente, sobre uma das mais famosas temporadas de cruzeiro do país que foi cancelada, claro, por causa aí da situação da pandemia. Isabela. Pois é, Márcia, a temporada de cruzeiros que começaria agora no finalzinho do mês foi cancelada. Esse anúncio foi feito pela empresa responsável. Seriam dois navios com destinos diferentes, o primeiro aqui no Brasil que passaria por Santos em São Paulo e aqui em Itajaí em Santa Catarina. Já o segundo navio passaria por Buenos Aires na Argentina e em Montevidéu no Uruguai. O motivo do cancelamento é o fechamento das fronteiras no Uruguai para a temporada de verão e também essa indefinição que ainda há no Brasil e também na Argentina sobre as medidas de contenção da Covid-19. Outro fator que pode ter pesado também nesse cancelamento foi a decisão do governo brasileiro de restringir por 30 dias a entrada de estrangeiros por via terrestre e também marítima. Para os passageiros que tinham já as suas reservas em hotéis, a empresa vai estar ressarcindo esse valor com uma bonificação que vai valer até abril do próximo ano. Essas foram as informações aqui de Itajaí e eu volto com você, Márcia.